O Zé Inácio está no começo da jornada dele, ele é iniciante, ele tem um grau na faixa, ele já passou daquelas primeiras 30 aulas, ele é um cara dedicado, ele vem frequentemente na academia, então isso faz muita diferença. Bom, meu nome é José Inácio, eu estive com o Zé aqui na academia, tenho 35 anos e sou administrador. Para a gente que está começando, os detalhes fazem bastante diferença para assimilar realmente a lógica dos golpes, as transições, o porquê de colocar a mão assim, o assado. O meu aluno precisa entender o que ele está fazendo, ele precisa compreender tudo o que ele está fazendo. O maior diferencial da Aliança como escola é a metodologia, é exatamente dizer para a faixa branca o que ele precisa saber até ele se tornar uma faixa azul e o que ele precisa saber depois e depois e depois até ele se tornar uma faixa preta. E o diferencial nosso aqui, na verdade, eu gosto de dizer que a gente não é nem uma academia, a gente é uma escola de Jiu-Jitsu, tendo em vista que a gente separa todos os níveis de aula, então a gente tem a parte de iniciante, tem a parte intermediário, avançado, competição, infantil, então é tudo subdividido. Eu acho que esse é o grande diferencial. O professor de Jiu-Jitsu, que não se lembra dele, faixa branca, não tem condição de ensinar Jiu-Jitsu. Eu lembro perfeitamente de quando eu comecei, como era e qual era a minha sensação. Eu preciso lembrar o que eu aprendi, que técnicas foram importantes para que eu desse montar o nosso método de ensino. Eu precisei lembrar de tudo. Eu tento dar para eles exatamente o que eu tive, para que eles sejam fisgados pelo Jiu-Jitsu como eu fui. Então, o aplicativo também acho que é um método de engajar os alunos aqui. Acho que as pessoas acabam, de alguma forma, não deixam de vir para completar a 20ª aula, a 30ª aula para ganhar o grau. Então, é mais uma forma que a academia faz, porque a gente tem esse relacionamento mais próximo entre academia e aluno. Afinal das contas, o que eu quero mesmo é continuar aqui. Acho que é um dia depois do outro e eu estou feliz. Então, o meu objetivo é continuar na academia, continuar no Jiu-Jitsu e continuar aprendendo, sobretudo aprendendo.